Fala pescador, eu sou o Caco, canal Brasil Pesca Esportiva, estou aqui no paraíso, dá uma olhada que bonito Santa Isabel do Rio Negro, devia se chamar a terra das borboletas, dá uma olhada que coisa linda E esse daqui é o episódio especial do canal, a gente veio para pescar Tucunaré, mas descobri uma surpresa muito boa Muito peixe de couro na ponta da linha, muita Piraíba, então decidi fazer um especial da viagem só com as Piraíbas para vocês Tamo junto, boas fisgadas e espero que vocês curtam o vídeo Tchau Tá Mas não é grande não Meu Deus, engasguei feio aqui Pode segurá-lo, Cão Eu acho que é Piraíba, correu para o meio Ou uma raia Não está subindo não Ae Cacão O garoto, filhote A moleque Nossa, eu estava dando um gole na cerveja, engasguei feio agora Eu falei para vocês, eu falei, ó, parou de bliscar, levou Vamos para a praia, e agora? Qual praia que a gente vai para tirar foto? Melhor tirar no barco mesmo, né? Olha que bonitona Não, vamos tirar foto aqui no barco mesmo, é aproveitar que é pequena Oi? É, vamos tirar a foto aqui no barco e a gente solta ela Fechou? Olha, que linda E a capa preta, hein? Que ótimo Deixa eu soltar essa corda aqui Olha que linda Você viu que a piranha parou, ela já grudou, né? Consegue pegar ela aí, Lucão? Isso aí anda de cardume, não? Não, né? Hein? Ela anda de cardume, não? Não, não Tem mais, né? A garota Quase escapando Ó Ó Quase escapando O que é que eu pego? Vai lá, Lucão Hein? Tem que pesar, né? Não, pesar não Pesar judia, né? Pesar judia muito Deixa eu te ajudar, peraí Pega o rabo dela Me passa o rabo dela aqui Aí, garoto Oi? Bonitona, hein? Lucão Peraí Oi? E aí, garoto Aí, ó Dá uma olhada Piraíba capa preta Isso aqui é Amazon Sport Fishing Vamos devolver o peixão pra vida aqui, ó Olha lá Vamos, bonitona Olha o tamanho da bicha Olha o tamanho da bicha Ó Tá roncando já, hein? Já tá começando a mexer o rabo Já tá começando a mexer o rabo Tô com o naré de 80 Tô com o naré de 80 Pipejo de couro Olha o brabo lá Professor de couro lá Vamos pegar mais um Valeu Eu acho que é Piraíba Correu pro meio Essa vara é grossa Aqui não, Sérgio Aqui tá tranquilo Pesada ela tá Olha o pescador de couro aí É Piraíba, Sérgio Não foi pro enrosco Eu acho que tá meio errado Sabe que você... Ó, passa por cima do Lucas, ó A vara Olha lá Aqui ela vai subir, tá vendo? Olha lá É Piraíba Tá pesado Ela pegou a piranha primeiro E depois ela... Tá pesado Sergião, posso tirar foto Com o seu peixe, Sérgio? Deve Aí passa por cima do Lucas de novo É, ela tá aí Pra lá e pra cá Isso Perfeito Ó, o peixinho ali até se assustou Grudou mesmo Então vai ao lado do barco Ih, olha aqui Que merda Não, continua enrolando Continua enrolando Não tem problema Não tem problema não Escapou em cima Ela já tá aqui já É Piraíba? É, uma Piraíba Essa é grande, hein, Sérgio Não, não é grande É maior É maior que a minha, hein? É o mesmo tamanho Menor É menor? Não, mas ela tá brigando Menor ainda Olha, o Lucão tá te zoando É maior, é maior, ó Rei do couro Ó Olha aí Ih, escapou Ah, tá bem ferrado Boa, Sérgio Olha aí Cadu água, varinha? Ih, eu já tô ficando sem força Olha aí, bichão É, é maior, é maior Ê, não é tão maior assim, não Não desvaloriza o meu peixe, não É, mas é maior que o teu Ó, Lucão Tá desvalorizando, não tá? Tá desvalorizando o meu peixe, né? Aquela grandona de um metro e noventa e oito Pai, depois que nós tiramos ela do barco Botamos pro barco, né? Ela pegou e... Deu uma rabanada, cara, na minha cara Puta que pariu É? Pá? Sérgio, o senhor quer ir na ponta do barco Ou a gente vai tirar foto aí mesmo? É, acho A gente levanta ela aí Tá, por exemplo, aí eu vou passar pra lá agora Não, fica tranquilo Pega aí então, vai Daqui Aí eu dou pro Lucas O Lucas tira pra você aí Colocar no seu colo, entendeu? Olha, já tá boiando Ó, Lucão Põe no colo do... Do Serjão aí, Lucão Aí, ó Tem que tirar tua perninha daí Não, não Fica aí pro Lucas mesmo O Lucas vai colocar no seu colo, Serjão Nossa, pra lá Você quer ir pra lá? É Melhor? Não, é melhor colocar aqui, ó Não, é melhor colocar aqui Põe aqui no colo dele Aí eu já tiro foto Aí a gente já solta ela Olha, tomando um gole Maior, ó Maior, sim Maior, ó Bonita, hein? Olha, pegou bem o molinete Olha o tamanho da bichona Deixa eu abrir o molinete Nossa, cara Essa é grande, velho Caramba Olha aí, ó Serjão Pescador de peixe de couro Na Piraíba Olha a monstro Do Rio Negro Vamos soltar ela, Serjão? Vamos, vamos soltar ela Bota ela na água, então Não quer mesmo? Não, não Pode soltar, pode soltar Devolve ela pra vida, ó Olha lá Olha o bichão Voltando pra vida Foi embora Já deu uma rabanada Tá com força Bate aqui, meu amigo Parabéns, hein? Poder me embora Olha o cara Já quei embora Vamos, mas eu não aguento Mas não, então tu vai puxar, então Vamos pegar mais uma, pô Zema, aí tu vai puxar Vamos pegar mais uma? Vamos Mas aí tu vai puxar Não, não Puxa junto Puxa um pouco cada uma Olha aqui pra mim Faz um joinha Homem dos peixes de couro Ah, garoto Peraí que eu vou Só vou enrolar E já solto o barco Não, esse é bem errado Ó, já tá assim, já Já tá metido Daí o cara Sabe o cara Ficou na água assim, ó Fazendo um barulhinho Pra chamar o chinguré Aí ele pegou Arrancou o capim Deixa eu pegar aqui, peraí E aí, tá aí ainda? Posso soltar o barco? Tá solto, Lucão Não, acho que escapou Escapou? Enrola mais rápido Enrola mais rápido Que tá aí Escapou mesmo? Só sei que tá solto Não, não Escapou Eu tava bem ferrado É? A gente arremessa de novo Não tem problema É, podia ser Podia ser pirarara Aí, ó Essa varinha, hein? O que você quer com essa varinha, hein? Eu queria arremessador É, mas eu vim de babá mesmo, né? Arremessador profissional, é isso? Não, eu vou Três soltadinhas, lembra, ó Dois Três Três soltadinhas Ó Ó Ó Ó Tá aqui o bicho Lucão, você vai ter que Soltar o barco Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Olha Coisa linda, papai Tá subindo o rio É Piraíba Tá pesada, viu, Serjão? Tá, tá Essa tá pesada Serjão, matador de onça, Serjão Pescador de Piraíba Olha, o Lucão trouxe até um galho de enfeite pro barco ali, ó Olha o desespero do rapaz O cara é bom, né? Vai ter duas, né? Caramba, meu Você tá louco Não sabia que era fácil pescar Piraíba assim, não Até o Lucão me mostrar a Santa Isabel, velho Tá doido Que isso, cara Não parece, mas ainda tem bastante linha pra enrolar aqui Oi A perninha, a perninha aqui, ó De Crocs aqui, ó Os caras se matando pra pegar Piraíba lá Gente, aqui, ó Olha o pezinho Você ganhou, né? Dois a um Não, eu posso te falar, Serjão? Mesmo esquema Bateu a piranhinha E aí ela pega Do nada grudou Ela vai lá olhar o que É Do nada juntou Olha E aí Varinha, bebe água Varinha da Intergreen Bebe água Eita preva Rapaz Pesado Tá mais pesadinha que a outra E o freio tá mais travado que a outra também Ó Passou por baixo, peraí Deixa eu ver onde ela tá Ah não, não passou não Ah, mesmo tamanho, Serjão Olha lá Só que eu acho que maior que a sua, hein E é capa preta Ó Capa preta Que lugar pra pegar Piraíba, hein Três num dia, cara E mais é que escapou Que que é isso? Mais é que escapou Tome linha Ó o galho Gostei do galho Mas essa aqui brigou mais, hein Ó Maior Ah, é maior Maior Essa aqui é maior que a do Serjão Não é não, Lucão? E a cara dele Não, não é a do Serjão é maior, pô Olha que bonita Parece a mesma Ó A cabeça raspada Não parece a mesma? Não Deixa eu jogar aqui Rapaz, esse vídeo aqui vai entregar a gente nas latinhas de cerveja aqui, ó Fechamos com chave de ouro Lucão, você segura a vara aqui que eu puxo ela Essa daí é maior, hein Peraí Aí Vem aqui, bichinha Vem aqui, bichinha Aí Cara, quatro piraíbas no mesmo dia Não imaginei, viu Vamos pescar de novo amanhã, Serjão? Você topa? Tá Tá pra cima, né Tá pra baixo, né Ó Aí Nossa, essa é grande, bicho Essa é grande Caraca Ó Tubarãozão Aí, ó Dá uma olhada aí, meu povo Isso aqui é Amazon Sport Fishing Quatro piraíbas em um dia Três Vieram pra foto Quantas horas de pescaria, Serjão? Que a gente pescou o dia inteiro? Não, é Piraíba foi Três horinhas? Duas horinhas Duas horinhas Três piraíbas na ponta da linha E a bichona vai pra vida, ó Saudável Tô embora Vamos pro barco agora? Comemorar? Vamos descansar um pouquinho? Vamos Valeu Tamo junto Parabéns Soltou, eu acho Não, tá aqui Tá nadando pra cá? É É, eu tiro aí, mas nada Ou enroscou? Não, é grande mesmo É grande Não, não é Não é nada, não Pô, mas Meu almoço Tá aqui Tampa aí, Serjão Tampa aí Pra mim Lucão, vira o barco pra ela Vira o barco pra lá, ó Que tá acabando a linha Vai, Serjão Lucão, enrola aí Aí, piscador de couro Boa, Lucão A marmita Derrubou Derrubou? Tá? Tá, tá Tá, tá 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 Tchau, tchau. Não, é o tucunaré que tá na ponta da linha, eu falei. E agora que é o que eu imaginei. Aqui. Sabe o quê? A vara não tem casting pra levantar um peixe grande. Olha lá. Olha. É, só que eu tenho que cansar. O senhor tampou a minha marmita, Serjão? Cabei. Obrigado. Tá no chão ali, ó. Tá cansado. Tá levando linha. Tá. É pesada. É grande. É uma pirarara. Pirara. Ih, soltou. Não. Hein? E tu viu que ela deu uns beliscãozinhos só, assim? Hã? Já conheceu, cara. Já pegou. Eu falei, é piranha. Não, não é conhecê. Porque a vetada... A piranha é pesadinha, ó. A piranha pegou suada, assim. Você acha que é pirarara, Lucão? Não, é pirarara, Lucão. Não, é pirarara, tá? É. Não é a piraíba? Você acha que é uma pirarara? É a pirarara da grande. Não é o que é mais. Caramba. E aquela colida. Olha aí a varinha da Intergreen. Até não tem gosma. Olha o tamanho dessa piraíba, nego. Olha o tamanho dessa piraíba, nego, velho. Olha o tamanho. E agora? Onde tem uma praia pra gente tirar foto com esse bicho? Filhote. Filhote. Vamos pra praia? Vamos pra praia aqui também é difícil. Só não. Eu acho que dá pra gente dar o pesto, mas não. Tá muito longe, né? Ah, vamos tirar foto no barco mesmo, então, com ela. É que essa é grande pra tirar foto. Olha o tamanho. Essa aí tem uns. Essa aí é a razão. Dá pra entrar na água? Dá. Ah, eu não sabia. Não, então vamos lá, então. Que horrível. Olha o tamanho desse peixe. Quase do meu tamanho. Porque ela sai pra fora. A pirarada vai pra um rosto. Tá no carivete? Não. Tá cansou. Cansou? Fica aí. Não fica de barriga pra cima, não. Que não te faz bem, fia. Vou deixar o cedinho da água. Dentro do garoto com essas pontas. Pescador bom é assim, Sérgio. A vara é normal, mas é peixe grande. Vai começar a gostar de pegar. Vira aí, vai ver. Vai gostar, ó. Eu prefiro tu com a areia ainda. É ruim que... Oê? É que é pra pegar o pau, né? É, então. Vê um lugar raso pra gente ir. Aqui é raso, não é? Ou não? Então vamos voltar lá, ué. Nós vamos voltar lá. Soltar o bichinho. E aí vai ficar louco. Vai ficar louco. Vai ficar maior, esse? Agora chega só na... É. Esse aí é maior. Agora é maior de todos. Aqueles daqueles tamanhos já chega. Já chega pegando. Eu falei, olha a piranha. Aí, Lucão, isso aí não é piranha, não. É de coro, mano. Ah, pegou. Tá suado. Valeu, ó. Então vamos almoçar e vamos comer também. Aí, ó. Dá uma olhada. Tamo levando a Piraíba pra um lugar raso aqui. Pra... Pra tirar foto com ela e soltar ela. Porque aqui é muito fundo. Olha o tamanho da bichona. Ô, bonitona. Olha lá. Bitela, hein, Sérgio. Aí, ó. Dá uma olhada, ó. Isso aqui, ó. É a Amazon Sport Fish. Olha o tamanho da Piraíba. Vamos devolver. Ela pra vida. A bonitona. Ah, bonitona. Ah, bonitona. Colocar ela aqui na frente do barco. Pra ela ir tranquila. Ah, aqui é embora já. Aqui é embora já. E aí, Lucão. Vamos tomar uma cerveja, né? Vamos. Comemorar. Exatamente. Aí, ó. Quem vier pra Amazon Sport Fish é o cara das Piraíbas. Quantas Piraíbas já? A quarta de... E cinco. Perdemos uma, né, Sérgio? Perdemos uma. Mas quanto tempo a gente ficou pescando couro? Duas horas ontem e quinze minutos agora? Quinze minutos pra pegar esse monstro? Um minuto. Tchau. Vamos que vamos. E aí, Sérgio, o que tem aí na ponta da linha? Uma Piraíba. Mais uma, Sérgio? Mais uma. Rapaz, do céu. Quanto? Cinco. Cinco embarcadas. Que coisa linda. Quatro embarcadas e cinco fisgadas. Não. Cinco embarcadas com essa aqui. Ah, mas não embarcou ainda? Não, vai embarcar. Não. Seu lá, ela pesou, não estava pesado assim. Eu estou tirando de lado. É ruim. Não está no enrosco, né? Não, aqui não tem. É que ela é grande mesmo. Pesado. Pesado. Olha aí. E essa vara é grossa. Acho que ficou em enrosco. Não. Não pode aqui no meio. É que ela é muito grande. É pirarara. É pirarara? Aí, está subindo, Sérgio. Não é enrosco, não. Estou vendo o peixe. Está vendo o vermelho? Estou vendo. Está subindo. Deu para ver um vulto. Meu Deus. Acho que eu vou ficar em pique. Olha. É grande, hein? Sergião Pirarara, berranteiro. Caçador de onça. Está ralpando. Mas ela correu que nem pirarira. Está no enrosco. Está no enrosco? Não. Não, não correu lá para o enrosco. Está pesada. Está muito pesada. O senhor quer ajuda? Aguenta mais um pouco aí que ela já está subindo. É muito grande, velho. Se é pirarara, é uma pirarara de um. Olha lá. Uma raia! Não gostei. Alô! Está pesada. É um ferrão, né? Essa não dá para tirar foto, não. Levanta ela, enrola aí, Sérgio. Ah, faz com o pé, esse bicho. Um gigante. Vamos filmar ela aqui. Não gostei. Nunca peguei a raia assim. Imagina. Puta, um peixe bonito. Olha lá. Olha que bonitona, olha. Olha lá. Vai fora. No rabo, né? É, no rabo. Olha a cor, que legal. A cor é muito bonita. O time manda. Consegue mandar dessa aí, também, com o celular? Consegui. Engoliu. Engoliu e levou a isca ficou em cima. E agora para tirar esse troço. Está bem ferrado dentro da boca. Ah, não gostei. Ah, Sérgio, pescador de araia. A primeira. Nunca peguei a raia. Que cor legal dessa raia. E ela está no fundo, né? Que fundo. Olha a cor dela. Aqui ela está na praia. Boa, Sérgio. Peixe é peixe, Sérgio. E aí, Sérgio. Aí, mais uma piranha aí. Um filhote do dia. É filhote ainda. Bora soltar ela. Bora soltar ela e vamos pegar mais. Mais maior. Mais maior de boa. Mais maior de bom. Vamos ver se eu pego. Vamos oxigenar ela. Ficou a marquinha de sangue ali. É do arval. É. Ela pegou firme, né? Ela pegou e entrou no osso. E eu não confirmei. Aí, já está nadando. Pode soltar. Ela parada no oxigênio, né, Sérgio? Você sabia? Ai, com Deus. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Essa parece ser pequena. É filhotinho. Olha lá. Ficou. 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 Vou pegar a mãe dela agora. Vou pegar a mãe dela agora. E mesmo esquema das outras, Sérgio. Piranha beliscando, beliscando, beliscando. A piranha parou, grudou. Chegou. Minha piranha. Vou levar ela para a praia ali. Soltar o bichinho. 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 Chegamos. E aí, ó, dá mais uma olhada, mais um filhote, isso aqui é Amazon Sport Fishing, negro, 15 minutinhos, de linha lá, e já foi embora, valeu, valeu, mais uma, Sérgio, deixa eu travar esse molinete aqui, vou regular certinho, tá, e agora ficou muito aberto, deixa eu ver, aí agora tá bom, agora tá do jeito que o Sérgio Berranteiro gosta, ih cara, até de costa não arremessa, local, acho que, ah, é assim mesmo, tá bom. Sergião, acho melhor passar a minha por baixo, isso, aí pra não te atrapalhar. É melhor? É. É? Pegou. Posso fisgar? Recolhe aí, Sérgio. Tá pronto? Tá pronto? Fale? Aqui tá pronto? Tô com você, tá pronto? Tô com você, você sabe, eu estou sendo frio de longe, tudo pra cá. Tô com você e aí, eu estou fofo de longe, tudo que a gente Uau... Sérgio, peraí, peraí Passa pra cá, Sérgio Sua vara Isso, agora enrola Vira a vara pra cá, Sérgio Não, o senhor vai cortar minha linha, Sérgio Peraí, peraí, não É que sentado o senhor não consegue desenroscar, né Tem que levantar pra desenroscar as coisas Saiu? Acho que perdeu o peixe Saiu o quê? Não, tá aqui ainda, tá aqui ainda Quando for assim, levanta, Sérgio Pra dar uma enrolada Acho que é pequeno, hein, Lucão Caramba, tomou linha, hein Essa é bem pequena lá Pirarara Aê É Aê Pirararinha Lucão Lucão Melhor tirar um pouquinho da margem Porque aqui tem enrosco Vai que ela vira Fica brava É Vai pra mim Aê Garoto Essa merece um cigarro Deixa, vamos fumar depois, Sérgio Deixa aí, a gente fuma depois que soltar ela Sim, mas eu vou acender pro amigo lá Vou levar pra praia ali Vamos E o rabo dele E o rabo dele E aí 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 Aquele que arrebentou? É, era bem lá? É, eu acho que era a Piraí. Não era a Piraí. Era grande. Vou arrebentar tudo. Vou pegar outra lá e vou trazer para a praia. Vem agora. O que eu tinha pego era a Piraíba. Pirarara já. Dá uma olhada na Monstrona. Pirarara do Amazon Sport Fishing. Muito, mas muito peixe de couro nesse lugar. Deixa eu dar uma filmadinha nela saindo aqui. Agora. Voltando para o lugar que é dela. Valeu meu parceiro. O bravo do Tucunara é grande do couro, né? É. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.